Como que tá, Ingrid, como que tá a sua vida agora? Acabou de gravar o filme, né? E foi recente, foi o que, mês passado? Não, eu filmei, a gente acabou em maio. Maio? Nossa, faz tudo isso, Cass. O tempo que ele foi, amiga. Calma, é que eu esqueci que eu fiquei dois meses fora. É, você entrou no maravilhoso mundo da maternidade, que eu tô assim, eu vi ela grávida, falei, ela não vai tá lá. Cheguei aqui, ela tá com dois meses de bebê, eu fiz... Parabéns. Obrigado. Ainda conversando, lembrando coisas, né? Não, às vezes eu esqueço, esqueço umas palavras que eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Mas tá tudo bem, né? A Buta aqui vai me ajudar a lembrar. Tá aqui, é. Maravilhosa. A gente vai que vai. Eu, na verdade, acabei em maio, mas eu mendei dois filmes, né? Eu fiz um filme com a Tata Werneck. Ansiosa, tá? Que vai estar em dezembro, novembro, dezembro e janeiro. Aí tive um pouquinho de férias, eu fiz um filme com o Lázaro, o Ramos, o Igor, o Yasmin, várias pessoas maravilhosas. Maravilhosas, em abril e maio. Que é o do Natal. Que é o do Natal. Então, eu mendei dois filmes, duas duplas, dois filmes grandes, exaurida. E agora tá gravando reality, ou não? Eu já gravei reality. Já gravou. Já gravei reality, eu já gravei reality há um ano, vocês acreditam? Ah, não acredito, demorou tudo isso pra lançar? Tudo isso, é porque a Amazon, eu tô na Amazon Prime agora, a Amazon demora um pouco, porque tem que traduzir pro mundo todo. Eu adoro falar essa frase, porque eu acho meio chique. Mentira! Porque eu falo, gente, demorou porque eu tenho que traduzir pro mundo. Eu adoro falar essa frase. Caraca, que legal! Porque passa em outros países, então eles demoram um pouco pra lançar. Que demais! Faltava isso na carreira, apresentar um reality. E aí deu check. Dei um check. Você já foi apresentadora? Atriz? Eu já tive um programa na GNT durante muitos anos, programa de compras, tive vários programas com apresentadora, mas eram programas pequenos. Reality é uma coisa muito grandiosa, né? Depois a gente se olha, tem oito câmeras. É uma super responsabilidade, né? Nossa senhora, quando você olha, é uma produção enorme, quando você olha, eu adoro ao vivo, tá? Porque eu sou de teatro. Mas é isso, participante, beijo na boca, e você tem que estar ali no meu... Eu sou meio uma fada madrinha deles, né? E é um assunto que eu adoro, que é signo, mas que eu tive que dar uma... Qual o signo de vocês? Escorpião. Olha! Eu sou touro. Amo taurina. Não que eu não gosto de escorpião. Não, mas olha aqui, eu amo câncer. É porque touro, eu encontro e já fico amiga. Ai, para! Quer sair hoje? Eu tô com ciúmes. Mas eu te amo também. Escorpião também, eu também adoro. Olha aqui, eu amo cancerianos. Ah, a gente é água. Eu amo, é. Então assim... Mas eu fiquei tão envolvida com o negócio de signo, porque todo mundo, quando... A gente quando conhece alguém, é porque eu não conheço alguém há muitos anos, porque eu tô casada muito tempo. Mas a gente sempre pensa que o signo é essa. Você sempre pensa que o signo é essa, vai dar certo. E tem uma lógica muito engraçada de signo, né? Assim, se a pessoa que você tá afim for o signo que você não gosta, você dá um jeito de falar, ah, mas tem um acidente, vai. Dá um jeito ali, dá uma luazinha aí. Se for o signo que você gosta, aí você fala, gente, eu vou casar. Vai dar certo. Você vai justificando a relação. Você nem olha o procedente, né? Nem olha. Você só olha o signo quando você tem interesse. E o programa, você tem uma pessoa, um solteiro e quatro pretendentes. Eles saem com os pretendentes e você só sabe o signo, não sabe mais nada. Aí você beija na boca ou não e depois que você vê a sinastria, sabe o que é sinastria? Não. É a conjunção do meu mapa com o teu, teu mapa com o teu, do teu com o marido. Pra ver se combina. Pra ver se combina. Aí vem a papisa, que é uma astróloga maravilhosa, que fala um astrologuês, porque não adianta falar pra gente, o Vênus na casa nova do Saturno, que a gente não tem de nada. Ela vem falar de uma maneira mais... E ela fala, olha, o seu signo não combina com o dele, o seu signo combina com o dele, você vai dar problema aí, você fala, e agora? Você quer ficar com ele ou não? Que demais! Aí, menina, você pensa assim, vou ficar mesmo o astro dizendo que não é pra ficar? Vou contra isso, carinho. Ah, às vezes o amor fala mais alto, né? Olha, que bonito. Uma taurina. Ou então uma escorpiana muito... Eu achei estranho, porque o touro, ele normalmente gosta de uma coisa mais certinha. O escorpião já é mais jogado, né? Eu sou tipo assim, falou pra não fazer, eu vou lá e faço. Só pra desafiar. E aí você... Eu não vou contar muito o final, mas assim, tem gente que vai e tem gente que fala assim, ah não, o beijo foi muito bom. E segue no beijo. E segue no beijo. Aí depois eu fico desesperada pra saber se é que tá junto, gente. Quantos solteiros são? Doze. Doze signos, né? São doze signos. Ah, pera. Então são doze solteiros, um de cada signo e sai com quatro. Quatro sem saber o signo deles a princípio. Aham. Falou. A gente não tá escutando ela. É. Agora voltou. Agora voltou. Tá, então... Então é um solteiro de cada signo que sai com quatro pessoas. Entendi. Aí depois que você beija na boca que você vai entender se você combina com aquela pessoa astrologicamente ou não. E aí você já pode descartar tipo na hora, ah, eu não curti muito. Ah, e tem todo um jogo que eu acho que vocês têm que assistir. Quando é que sai? Porque isso é um jogo, né? Que aí tem várias coisas que vão descartando, né? Quando é que sai? De setembro no Prime Video. Chama Match das Estrelas. Match das Estrelas. E é legal porque é um original Amazon. Então é uma coisa muito nova, assim. Eu topei muito por isso. Que eu falei, cara, é coisa diferente. E eu adoro o signo. Eu sou canceriana, né? Eu sou apegada. E a papisa que apresenta comigo é a canceriana. Ah, nossa. Então eu fico eu e ela assim, ah, fica, deixa eu parar. Você se apegou com as pessoas. A gente se apegou a todos. Foi muito duro. Cara, eu tô pensando que como não tiveram essa ideia antes. Pois é. Não é genial essa ideia? Genial. Seu marido é que signo? É gêmeos. É. Brincada. Você não sabe. O meu filho, eu fiz de tudo, ele nasceu no último dia de touro. No último dia. Ele é quase... É, mas assim... Quase gêmeos. Ah, ele é quase gêmeos. Mas ele tem umas coisinhas de touro. Ah, não. É que é o primeiro decanato. Ele é gêmeos mesmo. Não, não. Ele é no último dia de touro. Ah, graças a Deus. Eu fiz de tudo. Eu falei, eu já tenho marido gemiliano. Eu não quero ter um filho gemiliano, entendeu? Ah, então você tem um filho de touro e uma filha de... Ares. Meu marido. Ah, que bom. Mas eles são legais, são pessoas fiéis a gente, decididos, impossíveis. É uma gente que vai. Vai. Mas é engraçado porque os gêmeos era um signo que todos os pretendentes... Você falava assim, tem algum signo que você não goste, que você não queira encontrar? Gêmeos. Eu falava, gente, teve um dia que eu fiz uma coisa em defesa dos gêmeos, que a minha irmã é gemiliana e eu acho gemilianos maravilhosos, porque os gemilianos eles são comunicativos, eles são curiosos. Ah, não posso falar, amo meu marido, maravilhoso. Não acho. Mas as pessoas têm medo de gêmeos, têm medo de Ares, escorpião, escorpião, mas todo mundo quer transar com... Todo mundo quer transar com escorpião. O programa de escorpião foi tão caliente. Já falaram isso. Mas é verdade, o programa de escorpião, minha filha, a gente passou... Sério. Porque tem isso, né? A gente fica ali assistindo, ó. E é só beijo na boca? Passando mal. Ou tem... Na frente da câmera, é. Agora, pra onde eles vão depois? Onde eu falei, gente, vocês não podem filmar pra mim? Pra gente entender. Fui eu que ouvi vocês. Só pra saber qual a continuação. E aí eu, como eles... Porque lá na Ambas eu dou a... Eu tenho uma função lá que além de apresentar, eu dou muito a minha cara. Né? Eu faço meio a produção executiva. Então eu botei os meus... Os meus esquetes. De signo. Lá. Fazendo brincadeira, né? Com signos. Que mara. Isso é super legal. Que ele viu o jeitinho de dar uma debochadinha da vida. E onde foi gravado? Aqui no Rio? São Paulo. São Paulo? Você teve que ficar lá bastante tempo? Fiquei um mês lá. Ah, então foi rápido? Foi super rápido. Mas assim, eu só tinha folga domingo. Era intenso? Intenso. E assim, foi um super desafio, né gente? Porque você não pode deixar... Eu comecei a assistir as pessoas que fazem... A gente acha que é uma coisa fácil, né? Pois é. Uma reality não é fácil, não. Você tem que estar de cabeça no negócio. Tem que saber exatamente quem falou o quê. Quem falou o quê. Porque os nomes dos participantes, os signos e lidar com muitas câmeras. E tem uma coisa do ao vivo, que é uma coisa que eu adoro. Nossa, e pra aguentar, pra essa galera segurar, né? Também o resultado. Babado isso? É, babado. Foi babado. Porque é um ano. É, um ano. E você que se apega a um que você queria que um ficasse com aquele... E ele não ficou com aquele que você quer. Então a cara... O cara falava assim no meu ouvido, Ingrid. Você fazendo uma cara de decepção. Você não pode torcer com ninguém. Um de novo, vamos lá. E será que, tipo assim, ah, vai, teve alguns casais que deram certo, ficaram, mas aí depois separaram e voltaram pra outra pessoa? Será que rolou isso? No off depois, sabe? Será que pode falar? Eu ouvi dizer que tem casal que escolheu um e depois fora... Isso é porque eu sou fofoqueira que eu fico olhando fora. Ficou com um outro pretendente que não tinha escolhido. Quem mandou não ver o olhar o signo. Se arrependeu. Não, não sei se é por isso, mas... Mas aí não tem um vencedor, então. É, não é um reality de competição. De disputa, tá. É um reality de relacionamento. Que demais. De beijo na boca, né? Amém. Que eu acho que todo mundo tá afim de ver isso, né? E aí vai passar, vai soltando aos poucos, assim, ou vai soltar tudo? Eles resolveram soltar tudo. Porque eles partiram do princípio que eu concordo que as pessoas vão querer de cara ver o próprio signo. Ah, e maratonar. Aí você vai ver o teu signo, depois você volta ver o signo de quem você tá afim. Depois você volta ver o signo do teu filho. Arrasou. Porque a sinastria, só pra vocês entenderem, ela não é só sobre beijo na boca. Você pode fazer sinastria com o teu filho, por exemplo. Sim. Pra ver se você combina, né? Como você... Ela fez uma sinastria minha com a minha filha. E ela falou uma coisa pra mim sobre educar, a respeito da minha sinastria, que foi impressionante. O que é que ela falou? Porque a minha filha é virgem com touro e capricórnio. Então ela é terra, terra, terra. Ela é muito racional. E ela tá na pré-adolescência. Quantos anos ela... Treze. E eu sou canceriana raiz, emocional e sentimento. E eu tenho uma lua em touro. Aí ela falou, não adianta, você é água e ela é muito terra. Não adianta vir berrando, vir gritando. Gritando eu não grito, mas vir... A minha filha vai ouvir falar, não grito o quê, pai? Faz esse tipo no podcast não. Mas eu tento não ser... E ela vai falar, você tem que molhar a terra dela. Você tem que vir na maciota pra você conseguir as coisas que você quer. Menino, eu dei uma chavinha. Quando eu vou, eu falo, o filhote... E eu tô conseguindo. Tá conseguindo. Eu tô falando só uma coisinha rápida. Foi ótimo pra você. Só pra ela não ver, não assistir e entender também, né? Porque a gente... Ela não vai ver se eu quiser. É que a gente acha que só conta o signo e o ascendente. Mas pra gente falar, a tal da Vênus, amor. A tal da Vênus é babado. A Vênus é o prazer, os relacionamentos, o sexo. A Vênus... A minha Vênus é em gêmeos. Vocês sabem onde é a Vênus de vocês? Não. Descubra e depois a gente conversa. O... Ares é o quê, gente? Fogo. Fogo. Touro é terra, né? Touro é terra. Touro é terra. E escorpião é o quê mesmo que você falou? Água. Por isso que eu falei que eu te entendo. Isso que eu tenho que apagar toda hora, Beatriz. Fica lá, mamãe! É, você dá uma apagadinha. Fala, calma, minha filha. Respira. Gente, mas é muito doido isso, né? Porque antes eu era zero paciente. Zero. Aí eu virei mãe. Sou a pessoa mais paciente do mundo. Até chegar na adolescência. Tá. Que a sua paciência vai voltar a acabar. Tá. Não, mas agora ela tá vivendo a adolescência do bebê. Dois anos. Três anos ela tá, amor. Ah. Entendeu? Parabéns. Que máximo! Conta mais disso. Tô muito emocionada com isso. Que... E eu tô emocionada porque o Festival de Gramado, ele é um festival de premiação, né? O Kikito foi dado pra grandes atores. E os filmes populares, eles não ganham prêmio, né? Não adianta. A gente sempre concorre com os personagens dramáticos, a gente sempre perde. A gente já vai assim, ó. Tão aqui na cota do humor. Só de ali, né? É. A gente não... Nós somos atores que a gente... Isso é no mundo inteiro. Você vai olhar Oscar, todas as grandes premiações não tem muito humor. Como se fosse algo menor, né? Uhum. E eles fizeram... Nossa, eu amo filme de humor. Quando eles me ligaram, assim, você tá sendo homenageada pela sua contribuição ao cinema brasileiro. E eu fiquei emocionada porque, assim, desde que eu fiz De Pernas pro Ar, eu me dedico muito pro cinema. Nossa. Eu entrei como produtora, eu entro no texto junto com os meus parceiros, autores, todos maravilhosos. Eu fico no set igual... Pergunta o Igor. O Igor acabou falando, mãe, aprendi muito com você porque eu fico obsessiva com tudo. Eu presto atenção em tudo. Eu amo o set. E aí eu fiquei emocionada, assim, de estar no festival que normalmente não premia o humor e tá sendo homenageada. Aí eu tô indo um dia antes pra São Paulo pra olhar o lookinho, amor. Você acha que eu não vou tá linda? Tá certo. Tá doida? Adoro isso. Tá doida? É verdade. Adoro. Quando vai ser lá em Gramado esse final de semana? O final de semana que vem, dia 17. É o dia da minha homenagem, mas começa a segunda. Aí grandes filmes. É muito legal ter um festival que homenageia o cinema brasileiro, né? Total, total. Muito importante. Voltando de Pernas pro Ar, quando você fez o primeiro, você já sabia dos outros ou foi... Claro que não, minha. Tô contando que eles acharam que ia dar 500 mil espectadores. O nome do filme era Sex Delícia. O nome do filme era Sex Delícia. Desde quando a gente... Tanto é que o nome da... Do sex shop dela era Sex Delícia. Dela não, da personagem da Maria Paula. Fizeram uma pesquisa e o público rejeitou o nome. Achou muito... É, também não parece o filme. Mas achou meio agressivo, Sex Delícia. E aí alguém, eu não sei quem, não lembro, falou lá, bota de Pernas pro Ar, porque ela tá tão atolada que ela tá de Pernas pro Ar. E a menina, eu ouço isso há tantos anos. Vem tirar foto que eu tô aqui de Pernas pro Ar, hein? A menina, olha, eu tô viajando num lugar, eu passo pela pessoa na praia, a pessoa, tô aqui de Pernas pro Ar, hein? Gente, como é doido. E é difícil as pessoas... E as pessoas nunca imaginavam que um filme sobre uma mulher que goza, há 10 anos atrás, ia fazer sucesso. Sucesso essa. Não, mas é realmente por conta do humor. Porque o humor é a melhor maneira de se falar. Exatamente. Isso das pessoas confundirem o personagem com a pessoa é surreal, né? A gente recebe vários atores e atrizes, a Ágatha contou, lembra? Que a menina não queria, no restaurante não queria atender ela, falou, aquela ali eu não atendo não. Não, novela, eu acho que isso acontece muito em novela. Porque é muito marcante. É todo dia, é muito tempo. É. Você fica muito ali. Você fica ali. Não, eu de Pernas pro Ar, todo mundo me manda vibrador, né? Eu sou, tem uma... Você não pensou em abrir um sex shop? Não, eu penso em lançar um vibrador Romeu. Eu fico usando um dos outros, gente. É verdade. Então, vibrador Romeu. Você já deve ter feito isso... Eu já tô, eu tô a caminho. Boa, manda pra gente. Eu vou mandar pra vocês um vibrador. Por favor, eu quero usar um vibrador. Porque eu ganho muito e realmente eu acompanho muito as novidades e todo mundo liga pra mim. Tem algum preferido assim que você goste? Eu gosto dos que tem... Subrador. Subrador. Eu nunca gostei daquele... Desse vibrador que tem cara de vibrador. Eu acho que essa técnica... Você sentiu, né? Que eu queria dizer. Não, porque se você for olhar o de Pernas pro Ar 1, tem uma hora que ela entra, é todos os vibradores em forma de pinto. Podia falar pinto? Pode. Pi. Pi. Você entra, é todos aqueles vibradores em forma de pinto. E agora eles foram... Até de lá pra cá foram desenvolvendo lindos, né? Com cara de chaveiro, que uma criança acha, acha, acha que é outra coisa. E aí... Então cada vez mais menores. Esse sugador é um negócio espetacular. Tem vários tipos de vibração. E não é alguma coisa que você pode usar, inclusive junto com o marido, com a mulher, com o seu parceiro ou parceira. E são coisas que eu acho que ajudaram muito a mulher a descobrir o próprio corpo. Com toda certeza. Então eles ficam mandando pra mim, mandando pra mim, e eu gosto, eu dou muito de presente, acho um ótimo presente. E quando você fez o filme, você teve que estudar super, assim, sobre... A menina, esse filme, ele foi baseado na Érica. Inclusive ela tem até um site chamado Sex Telissa, sigam ela, que ela vende ainda. Ótimos, ótimos produtos. E ela era uma mulher que largou o direito, acho, acho que ela fazia direito, e resolveu vender na cada porta com uma linha. Então ela ia na casa das pessoas, abrir a mala e fazer uma apresentação. Aí acho que o Roberto Santucci, que é o diretor do filme, ele viu essa notinha, falou olha que filme, levou pro Bruno Weiner, que é o distribuidor do filme, e pra Marisa Leão. E vamos fazer um filme disso? Baseado nessa notinha dessa menina, que é a Érica. Gente, imagina, o primeiro filme era sobre levar a mala na casa das pessoas, e a Érica, ela me ajudou muito, porque ela ia lá em casa, ela fez a apresentação pra mim, eu chamei as minhas amigas. Teve que usar muitos pra entender. Tive, né? Foi obrigada a experimentar, gente. Ai, que coisa chato. E aí agora, você imagina, quem compra em mala? Agora é tudo online. Sim, mas eu acho que isso da mala vendia muito, porque as mulheres tinham vergonha de ir comprar. Gente, não tinha uma loja. Eu me lembro em São Paulo que eu comprava numa loja, que a gente parecia que ia comprar droga. Era uma loja de lingerie, onde tinha uma porta, a gente apertava um botão, abria, a mulher fazia assim, ó. Sei. Aquela malandinhazinha pra disfarçar, abria, assim, vem, amiga. Era um negócio. Eu me lembro direitinho dessa loja. Olha, isso, gente. Não podia mostrar. Ai, gente. Não podia mostrar. Tem um tabu até hoje pra outras coisas também, como comprar camisinha na farmácia. Eu vejo muita gente que sofre de... Vergonha, né? Pega aqui, ou tipo, ah, você tá escolhendo o tamanho, enfim. É muito louco algo que todo mundo faz sempre, e que disso nascem bebês, ser algo que é difícil de falar. Por que será, né? Porque, historicamente, a mulher não pode sentir prazer, né? Ah, é. Só o homem, né? É, faz sentido. A gente foi criada pra ser mocinha, cruzar as perninhas assim. Prazer da mulher é algo muito assustador pro homem. Como o mundo é comandado por homens, né? Por quê, né? A Martelli fala uma coisa maravilhosa. Ela fala, se a menopausa fosse pros homens, já teria sido inventado tudo pra aliviar os sintomas da menopausa. Já teriam tido cientista, tudo. Porque se a gravidez fosse masculina, já teriam sido inventado maneiras maravilhosas. Telepatia. De tirar a criança ali de dentro com um... Total. Robô. Sem dor. A Liz perguntou se você acreditava em signo antes de match nas estrelas. E agora, pra você, qual match perfeito? Eu gostava muito. Sempre gostei de signo. Adorava. Faço mapa astral todo ano. Mas é claro que eu tive que estudar mais pra apresentar pra cama de signo, né? Uhum. Não sei. Match perfeito? Será que existe o match perfeito? Eu acho que o match... Você tá falando de... Será que ela tá falando de amor ou de signo? Ah, depende, minha filha. Porque você fala assim, ai... Câncer, por exemplo, dá um exemplo. Câncer com Capricórnio, eles falam que são complementares. Mas você tem uma Vênus ali que não é. Gente, tá... Aí tem um Saturno, que esse demônio desse Saturno atrapalha tudo. Quando chegava no Saturno, eu falava... Ih, a gente tava indo assim... Ah, tá dando super certo esse caso. A Vênus combina com a dele, eles gostam de viajar. Isso aqui quer dizer que a parte do sexo pode ser... Eles gostam de minhas coisas, mas aí vem Saturno. Eu falo, porra... Saturno tá aqui pra atrapalhar a vida de todo mundo. Eu tô ansiosa. Então depende de todo um mapa. Eu tô ansiosa pra ver. Vou maratonar, eu já sei. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Por favor, óbvio. A Mariana Lima perguntou... Ingrid, Capricórnio combina com peixes? Não sei. Ali é... Eu não sei. Tem que perguntar. Vocês têm que trazer a Papisa aqui. Que ela é maravilhosa. Ela vai falar um monte de coisa legal. Traz a Papisa aqui, gente. Que é a astróloga. Ela é do Rio? Ela é de São Paulo. Ah, pronto. E ela é ótima pra falar. Tá convidada. Papisa. Vem aqui, porque a Papisa fala muito, muito, muito bem. O Capricórnio, ele é muito focado. Muito. Ai, desculpa os astrólogos. Eu sou a leiga, tá? Só tô falando do que eu vi ali. Que ele é muito terra, muito focado. E o peixes é viajandão. Então eu não sei se o Capricórnio tem paciência pro peixes. Não deve ter. Fiquei pensando aqui. Pode ser que não. Pode ser que não. Mas eu acho que um Capricórnio, ele organiza a vidinha de um peixes. Pode ser. E um peixes dá uma saída da terra do Capricórnio. Vamos fazer ele um pouco pro lúdico. Eu amo os piscianos. Eu acho, então, que o peixes tem que ser a mulher. Se for uma relação mulher e homem, tá? Eu chutaria sim. Porque daí a mulher é mais de boa, entendeu? E o homem mais assim. Porque o homem, eu acho que... O homem viajandão irrita a gente. Muito. Irrita a gente. Eu acho que o homem tem um pouco mais de paciência que o mulher. É, sim. Eu me vejo assim que eu não tenho paciência mesmo. Então, independente do signo, né? A gente é um pouco mais assim, né? A mulher, por natureza. Então, né? Melhor ser a mulher um pouco mais desligada e deixa o homem sofrer. É. Total. Deixa o homem ter que ter paciência. Agora, tem que olhar a lua que conta. Tem que olhar onde estão os seus planetas. Isso é uma coisa que eu aprendi. Que tem uns planetas que são super importantes pra dar a sua persona, entendeu? Nossa, é muito complexo. Você sabe que eu nasci na cúspide, que é bem entre um signo e outro? E outro. Ela fala da cúspide. É, não. Fala. Entre o signo e o outro, que é um pouco um e um pouco outro, né? Então, eu nasci no dia 19 de abril. E aí, eu sempre fui ariana. Pai, nossa, é. E eu sempre fui ariana a minha vida inteira, assim, até meus 25 anos. Aí, foi que eu descobri, depois de fazer dois mapas astrais. Que você era quase gêmeos. Mapa astral. É. Não, que eu era taurina. Mas antes você achava que você era gêmeo? Ares. Nasci 19 de abril. Ah, é? Desculpa, touro. Desculpa, perdão. É. E aí, eu fui pro touro. E aí, eu falei assim, gente. Mas eu tenho muito. A minha... O sol é o signo, né? É. O meu signo, então, é touro. Minha lua é em Ares. Ah, sim. Eu tenho muito de Ares. Aí, meu ascendente é Capricórnio. Mas é... Você tem cara de ariana. Eu tenho um pouco de Ares também. Porque o Ares tem muita persona, né? Meu marido é Ares. Ele tem muita personalidade, assim. É, eu tenho um pouco. Eu tenho muito. Porque aí, eu tenho mais que outras pessoas têm do ascendente, vamos supor. Eu tenho muito mais da minha lua do que eu... E o ascendente é qual? Capricórnio. Eu não tenho muito de Capricórnio. Gente, eu tô falando como se fosse especialista, né? Focada. A gente tem umas... Tem uns adjetivos, assim, super clássicos de todos os signos, né? Que a gente foca. É, que a gente fala, hum, transa bem. Hum, chorona. Hum, não é calma, não é assim. Gota dinheiro, gosta de comer. Câncer é família, né? Câncer é família. Choro. Eu falo, não é isso não, gente. Calma aí, você não chora muito? Eu choro. Choro. A verdade é essa, eu choro. Eu sou super sentimental. A Clara começa a... Minha filha, que é terra, terra, terra. A gente começa a... Sabe aquele Extraordinários? Sim. Aquele filme Extraordinário do menino que tem aquela doença na cama. Sim, sim. Com a Dila Roberts. Sim, sim, sim. Eu sentei com ela, quando o menino começou a pular na cama, com uma coisa, ele tirou aquela mãe. Não, já começou. Gente, eu chorei horrores, né? Mas eu chorei na primeira, assim. A cena. Ah, tá. Esse filme é... Mas é que mãe também toca num outro lugar, né? Eu falei, filha, filme de mãe esquece. Eu fazendo falar sério, mãe, a minha filha era pequena. Como foi? Quando eu fui levar a Larissa no aeroporto, a cena do aeroporto, lembra quem viu? Vocês viram? É lindo esse filme. A gente vai fazer o 2. Dei uma notícia agora pra vocês, hein? Um spoiler. Um spoiler. Dei agora, uma notícia agora, hein? E aí, quando eu levei a cena de eu levar a Larissa no aeroporto, eu chorei, porque eu pensei, minha filha que era criança, eu imaginei minha filha indo estudar fora e eu levando ela no aeroporto. Foi. Eu chorei por antecipação. Imagina. Imagina também, né? Imagina. Imagina também. Você já se perguntou por que mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra! Tchau!